Doirinha Por sua causa, doirinha, eu muito tenho perdado Porque você me maltrata, tem a calorinha ingrata Viver sempre do meu lado Esse teus cabelos grande que no seu ombro fascina É a razão do meu sofrer, loirinha, a dor nem imagina Se a sorte me ajudar, talvez seja a minha sina Contigo eu quero casar, pra nós juntos passear No nosso estado de mina Eu olho no seu retrato, sozinho eu ponho a chorar Eu choro por teus carinho que tanto me faz penar Quem nunca sentiu paixão, dessa vez vai afirmar Com uma recordação, loirinha, meu coração De presente eu vou lhe dar Balanceia, minha gente Olá, Marzão Doirinha do meu sagrado, não me deixa em desespero Se eu andar balanceado, deixa o seu corpo passeio Quando a lembra em desespero, eu suspiro o dia inteiro Por voz eu tenho penado, meu violão charama aguado No peito deste violeiro No peito deste violeiro No peito deste violeiro No peito deste violeiro Não me deixa em desespero No peito deste violeiro